A pergunta é, quando você pediu esses cartões, tanto americanos quanto brasileiros, houve queda de score? Os americanos não houve queda de score, nada, não houve nada, e os brasileiros recente, eu diria dos últimos 3 meses pra cá, a queda vem sendo menos expressiva, né? Dalton, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. E aí, Dalton? Tudo bem, meu parceiro? Boa noite aí aos membros do canal da Renda, tudo bem? Top. O Dalton, o assunto da live hoje é sobre o score, né? Se o cartão de crédito derruba o score e tal, a sua experiência, que nós estávamos conversando ontem, esse assunto e tal, como que está, Dalton, referente a esse tema aí? Com você, você pediu vários cartões, que eu sei, americanos, brasileiros, o Ducks, Milênio Capital, cartão americano 2, o que aconteceu com o seu score? Conta pra gente aí. Isso, primeiro, gostaria de falar que, assim, não sou tão experiente quanto o Clóvis, né? Andaram falando, andaram mostrando aí uns cartões American Express ali, meio de papiro, né? Não sei o que aconteceu ali. O Clóvis é tinhoso, né? Mas eu já peguei a época, já peguei a época de buscar o score lá no Serasa, na lojinha do Serasa, né? Ter que buscar o score lá, buscar a notinha, né? A sua nota, né? Nunca dava tempo de lá, tinha que ir de tempos em tempos buscando, né? E, assim, ainda bem, né? Não sei se a maioria do pessoal pegou essa época, ainda bem que, né, com a tecnologia, né, agilizou esse processo. Hoje nós temos aí o próprio Serasa por aplicativo, pela internet, né, Leandrão? Você mesmo, eu não sabia, eu acho que muitos do canal, você direcionou ali, mostraram ali a questão do Boa Vista, né? Do SPC, né? Todo mundo sabia do SPC, das brincadeiras? Ó, vai pro SPC, não vai. Mas qual o score real do SPC, né? Então você mostrou pra gente que existe esse aplicativo, né? Que existe o aplicativo do Boa Vista, que existe o code, né? Que nós temos os termômetros, né? Da nossa vida financeira, né? Como regular isso de acordo com as nossas ações financeiras, né? Sim. Financiamento, cartão de crédito, enfim, né? O que eu posso dizer pra você é que, por experiência, né? Eu venho pedindo, não faz muito tempo, Leandro, que eu venho pedindo cartões Black aí. Você me auxiliou muito aí na educação financeira. Menos de um ano aí a gente vem solicitando. Eu já conheci o score do Serasa, né? Já vinha visualizando ele desde a época de financiamento imobiliário, enfim, empréstimo pessoal, né? Só que eu venho percebendo ali algumas alterações ali. Eu acho que eles estão mudando ali o chamado algoritmo de consulta do Serasa, né? A impressão que eu tenho é que no passado, quando você pedia um cartão, você era efetivamente penalizado, né? Derrubava muito o score. Derrubava bastante. Agora, de uns meses pra cá, eu venho notando que mesmo pedindo alguns cartões, há um estudo de comportamento, né? Tanto do Serasa quanto do Boa Vista. Eles não analisam pra derrubar o seu crédito só os seus pedidos de cartão de crédito. Eu acho que os birôs, eles estão analisando mais a sua vida como um todo, né? Muitos órgãos, bancos, organizações públicas, temos a questão da LGTB, né? De proteção de dados, mas muitos dados nossos, né? Estão com eles. Então, eles estão... Essa é a parte boa, digamos, dessa gestão da informação. Eles estão analisando a nossa vida como um todo, né? Cartões de crédito, empréstimos, se você tá, principalmente se você tá pagando as contas em dia, né? Se você tá pegando cheque especial. Então, a minha impressão é que o Score não vem derrubando tanto. Eles fazem uma análise mais completa se você tá pagando direitinho as suas contas, né? E eu acho que eles fazem... Eu acho que você tem uma espécie de saldo paralelo ali entre débitos e créditos de pontuação pra depois eles revelarem a tua pontuação, sabe? Então, eu tô percebendo isso. E uma outra coisa que eu tô percebendo, Leandro, é que o indicador Code, né? Ele tá bem mais dinâmico. Então, o pessoal que não acessa, né? Eu recomendo fortemente vocês acessarem ali o Code, porque ele tá atualizando bastante, tá aumentando essa inteligência de... Essa comunicação entre os partícipes ali do Code, né, Leandrão? Isso. Eu não sei bem quais são os bancos, né? Quais são, Leandrão, do Code lá? O Code é a união dos cinco grandes bancos que controlam ele, que é o Santander, o Itaú, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o Bradesco. Mas hoje eles têm aí interligado as mais de duzentas financeiras espalhadas pelo Code que tá alimentando eles com informações mais condizentes como é o Serasa, o Boa Vista e o SPC Brasil. O seu score no Code tá legal? Não, o Code ele vem, assim, eu tô percebendo que ele vem acompanhando mais ou menos o Serasa ali. Mas essa variação, essa análise deles, me parece que tá bem semelhante ao Serasa. O Serasa tem algumas oscilações a mais, mas diminuiu bastante, acho que nos últimos meses, né? Talvez até com essa questão do Open Finance, né? Eles estão mais comedidos e olhando mais a média da galera, né? Pagamentos, pedidos de cartões, eu acho que esse pensamento, assim, eu diria pra você, se você tá pagando as contas em dia e você tá pensando em buscar um cartão, eu quero buscar esse cartão, só que eu tô com medo de derrubar o meu score. Não, isso não vai acontecer. Né? Uma queda abrupta, eu acho que são exceções, né? Mas de uma forma geral, se você paga as contas direitinho, se você vem planejando as tuas despesas, né? Eu acho que pode pedir o cartão tranquilo, que não há problema algum, né? Então, se você tem um score médio positivo, não se preocupe com o teu score internacional, pode pedir o Amex, que é praticamente garantido, né, meu amigo? Legal. E deixa eu te falar, você teve queda de score, pediu os cartões, como que é? Então, como eu tava comentando lá atrás, né, pra pedir os cartões mais simples, até a credit card zero, de Gil, enfim, o score era derrubado mais facilmente e numa quantidade maior, porque se pedia um cartão, derrubava 200 pontos, 250. Só um minutinho, né? Só um minutinho. Então, pessoal, presta atenção aqui nessa pergunta que eu vou falar pro Dalton, que ela vai servir pra mim poder explicar pra vocês sobre a situação do score e a enquete que o pessoal falou, 78% que derrubou o score quando pediu o cartão. A pergunta é, quando você pediu esses cartões, tanto americanos quanto brasileiros, houve queda de score? Os americanos não houve queda de score, nada. Não houve nada e os brasileiros, recente, eu diria, dos últimos três meses pra cá, a queda vem sendo menos expressiva, né? Por exemplo, eu solicitei esses tempos o Black Merit, caiu, sei lá, 15 pontos, 20 pontos. Mas aí, como eu fiz o pagamento das contas certinho, ele subiu 30, 40, então acabou um saldo positivo. Então, a impressão que dá, de acordo com as últimas solicitações dos últimos meses, eu diria, quatro, cinco meses pra cá, tá caindo menos o score, viu? Ele está analisando mais o todo, a tua vida financeira como um todo. Rapidamente, de cabeça, você sabe qual é o seu score do Serasa? Eu acho que está 911, se não me engano. Está a Boa Vista. 911, e do Boa Vista está 850. Brasil? Eu acho que deve estar uns 700 e pouquinho. Code? Code está um pouquinho mais, 850, mais ou menos. SPC, Serasa Xperia, americano? Esse está, ele baixa um pouquinho em relação ao brasileiro, né? Cerca de 750 também. Legal, boa, boa, bom score, hein? Boa, viu, Leandro, deixa eu falar, só vou comentar uma coisa, falando do cachorrinho aqui. Rapaz, esse cachorrinho... Não entendi nada, cachorrinho. Ah, tem um cachorro de pelúcia ali. Tem um cachorro, né? Quem é do começo da internet vai lembrar do Iggy. Eu tenho aqui até hoje, eu sou a Iggy, né? É, rapaz, esse cachorro aqui, sei lá, é de... Estimação. É, não, é, mas é, vou entregar a idade aqui, acho que é de 1995, 96. As lojas americanas vendiam. Então era o começo, era pra internet, o Iggy estava começando, fez essa venda aí de cachorro e tal. Então faz tempo esse bichinho de estimação, é amuleto. Legal, né? Ô, Dalton, obrigado aí pela informação, cara. Eu vou espelhar pro pessoal o Code aqui agora, pra eles conhecerem. Obrigadão mais uma vez. Show. Te agradeço mais uma vez a participação aí, viu? Maravilha, Leandro. Eu acho que o Code, ele tá tentando assumir um protagonismo, sabe? Ele tá querendo desafiar o Serasa ali. Eu vejo que ele está atualizando bastante. De quem que é o Code, né? O Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, no Brasil, não ia injetar dinheiro no Code e ser sócio de uma empresa que vai enfrentar a Serasa. Teoricamente, ele no contrato disse que não, mas você sabe o que é o Brasil, né? Mas beleza, vamos continuar falando então. Obrigado, Dalton. Até a próxima. Show aí, meu amigo. Vem, 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 vim, vim.